Ô irmão, tu não vai caçar hoje não, é mano? Tu vai ficar aí só deitado, é? Não. Tu não vai caçar não? Não. Ô mano, não vou caçar hoje não, mano, porque eu tô doente, cara, eu tô doente e não posso caçar hoje não. Ah, tá bom então, irmão, já que você tá doente, né, então fazer o que, né? Eu vou caçar sozinho, rapaz, meu irmão, velho, eu não sei não, direto ele tá doente, cara. Eu não sei o que fazer com meu irmão mais não, eu vou ter que ficar caçando sozinho, velho. Opa, olha a presinha, olha, olha, olha a presinha. Boa, já peguei alimento, ó. Meu irmão fica lá só caçando sozinho, rapaz, é só dormindo, não sei o que, falar que tá doente o tempo todo. Mas tudo bem, né, ele tá doente, cara. É mentira! Rapaz, macho, eu tô caçando a noite toda pro meu irmão chegar aqui e ele tá namorando com a raposa. Bonito, né? Tranquilo, irmão, seu pila, toma aqui, olha, te dá uma surra, seu preguiçoso, ó. Vem aqui, tu não disse que tava doente? Calma aí, irmão, calma aí. Calma nada, rapaz, larga de coisa, tu não tá doente coisa nenhuma, eu vou te dar uma pinza. Mas beleza, tu vai ver, eu também não te dou a comida que eu tava procurando. Rapaz, eu sabia que ele tava mentindo, macho, eu sabia. Ah, beleza, eu tive uma ideia. E aí, irmão, como é que você tá? Ó, você deixou sua namorada vim te visitar hoje e foi... Ó, e aí, cunhada, tudo bem? Você tá sabendo que... Pera aí, irmão, mas eu pensei que você tava solteiro, cara. Mais cedo você tava com outra leoa aí, leona, outra loba. Ó, é isso mesmo, cunhada, esse descanado tava com outra loba aqui, cara. Isso não é ideia não, ué. Pera aí, irmão, pera aí, irmão, pera aí, irmão, para com isso. Nada, seu preguiçoso, foi mesmo, cunhada. Ele tava com outra aqui, cara, ele tava com outra aqui mesmo, rapaz. Tá vendo como é bom, mano? E aí, cunhada, o que você vai fazer com ele, cara? O que você vai fazer? Tome aqui, seu descanado, tome, tome aqui, ó. Se você tá me traindo, você tá me traindo, você vai me pagar. Eu falei que ele ia me pagar, mano, agora ele tá frito com a namorada dele no pé dele. Ele foi atrás de outra loba? Agora sim, agora a mulher dele vai ficar batendo nele até amanhã. E aí, seu urso? Beleza, seu urso, como é que você tá? Cara, fala comigo, seu urso, você é mudo, é? Rapaz, por isso que ele que tá gordinho desse jeito, não fala com ninguém. Eu tava brincando, desculpa, desculpa, eu tava brincando, seu urso, desculpa, mano. Meu Deus do céu, o urso tá furioso, cara, sai daqui, para, seu urso, desculpa, mano. Eu prometo que... Aí, meu Deus do céu, desculpa, seu urso. Meu Deus do céu, mano, pra que eu fui falar que ele tava gordinho, cara? Perdão, urso, perdão, desculpa, desculpa, mano, desculpa. E aí, olha pra esse xixuzinho. E aí, gatinha, tudo bem? Como é que você tá? Como é que vai as coisas? Você quer ser minha namoradinha ou você... Ó, que ela quer, mano? Pera aí que eu vou pegar uma rosa pra você, ó. Dá uma rosinha pra ele aqui, ó. Pera aí. Eu não sou namorador igual meu irmão, mas eu tenho que saber conquistar, né? Toma aqui, ó. A gatinha aí. Você gostou, hein? Aê, cara! Agora eu me dei bem, Mago. Consegui uma namoradinha. Agora sim, vai ficar bom demais. E aí, o que você quer fazer, namoradinha? Vamos dar essa aí? Pra onde que você vai? Você quer ir pra onde? Hã? Pera aí que ela tá indo, mano? Você quer que eu vou pra onde? O quê? Se você me ama, enfrente esse... Esse King Kong! Sai daí, dona. Oxi, sai fora, rapaz! Ah, que que eu fui do King Kong pra provar que eu amo ela. Rapaz, se nem amou não, moça. Isso aí já é doença. Rapaz, não. Venha em frente ao King Kong se você me ama. Oxi, não amo não. Já passou, amor. Deixa quieto pra lá. Oxi. Que loba doido, rapaz. Como é que eu vou enfrentar um King Kong? Eu vou nada, macho. Aí depois, quem que vai namorar com ela vai ser outro. Depois que matar o King Kong? Vou nada, macho. É, mano. Se não pode com ela, se junta a ela, né? Eu agora não sei porque essa ursa tava com tanta raiva de mim. É porque ela é uma fêmea, mano. Olha aí, ó. Agora ela me perdoou. Não foi, ursa? Você me perdoou? Perdoou, cara. Agora já que eu não achei uma loba pra namorar, eu tô namorando com essa ursa, velho. Eu pedi desculpa pra ela. Só que ela tá me trazendo o carro pra esse gelo. O que é que tu quer, ursa? Tu tá indo pro gelo, né? Será que ela vai me levar pra caverna dela ou algo do tipo? Pra onde que você vai? Nós vamos morar aqui no gelo agora, querido. Rapaz, o negócio de morar no gelo, mano. Tô fora. Rapaz, vou ter que morar no gelo, cara? Aí não dá não, ursa. Você é cheio, toda peluda aí. Eu não gosto de ficar no gelo, não, mano. Vem, rapaz. Passa aqui logo. Desculpa, desculpa, desculpa. Tô indo já, tô indo. Calma aí, calma aí. Calma, entrei. Isso, pode dormir. Toma um pouquinho, turma. Aí, vou dormir então. Vou dormir um pouco. E vamos ver o que ela quer, né? Vamos dormir. Oi, oi, oi. Agora eu vou comer você. Epa, pera aí, mano. Pera aí, não me bate, não. Cara. Nossa, quase que ela me matou, cara. Eu não acredito, mano. Eu só arrumo o filme e a psicopata, velho. Sai daí, imagina. Ela tá vindo atrás, cara. Ela só falou que queria namorar comigo, mano, pra me devorar. Sai daqui, rapaz. Sai daqui. Vai fora daqui, mano. Quero meia contigo, mas não. Rapaz, cara. Como é que ela faz isso, velho? Pelo amor de Deus, mano. Eu pensei que ela queria namorar comigo. Ela queria me devorar. É, a situação tá feia, mano. Desde que eu aprontei aquela com o meu irmão. Eu não arrumei namorada mais não, mano. A coisa tá ficando feia. Eu vou cair fora daqui e vou ficar sozinho, velho. A coisa tá feia de... Eita, pera aí que tá cheio de zumbi aqui. Deixa eu pegar o baúzinho aqui. Esse negócio tá cheio de zumbi aqui. Não dá certo, não, velho. Olha o tanto de zumbi que tem aqui, macho. Aí, eu vou ficar aqui em cima. Aqui o zumbi não sobe, não. Vou ficar por aqui mesmo, mano. É, irmão. Esse negócio de ficar arrumando namorada, mano. Eu já desisti. Eu acho que é melhor a gente ficar quietinho. Oxi. O que é que sai daqui aqui, velho? Sai daqui, rapaz. Bora. Te pica daqui, vai. Aí, te manda. Vamos, guri. Vamos, guri. Esse negócio, irmão, de ficar arrumando namorada não dá certo, não, cara. Eu arrumo... Você arruma uma que lhe bate porque você tava conversando com outra. Isso aí teve um pouquinho de culpa minha, né? Mas, perdão, perdão. Também já pagou por isso. Eu vou... Arrumo outra que também quer me devorar. A outra quer que eu lute com Godzilla. Com Godzilla, não. Com King Kong. Aí não dá, irmão. Toda hora é uma coisa diferente, mano. Aí não dá, né, não, irmão? Tu acha o quê? É claro, irmão. Tá doido? Graças a você eu me separo da minha esposa. Ainda bem que eu me livrei, irmão. O que você me fez foi um favor. Não foi um mal, não. Ah, aí, ó. Tá vendo? Eu sabia, cara, que você... Eu fiz isso justamente por isso, cara. Pra você ser feliz. Ainda bem que ele não tá com raiva, mano. Se ele tivesse com raiva, aí sim, hein. Mas tá de boa, né, irmão? Vamos cair fora agora. Vamos caçar. E eu acho melhor você não ficar com preguiça nem dizer que tá dormindo de novo, não. Se você falar que tá dormindo de novo, eu apronto outro pra você. Não, irmão. Pode deixar. Eu não vou fazer isso, não. Ah, que bom. Que bom. Que bom. Eu, hein. Essas fêmeas agora que a gente fica fazendo prova de amor, que não sei o quê. Enfrentando um dragão. Enfrentando, não sei o quê. King Kong. Tá de baixo, rapaz. Eu vou ficar sozinho mesmo. Deixa só eu, meu irmão, como sempre aqui. Ele é preguiçoso, mas é meu irmão. Eu tenho certeza que ele não vai me matar. Ele pode só me dar uns tapas, eu dar uns tapas nele. Mas, irmão, é pra essas coisas, né? Quem aí que não tem irmão que briga todos os dias? Você tem? Então já comente aí, se inscreva no canal e ativa o sininho. Estamos chegando e indo rumo ao um milhão. Então se inscreva. Valeu. E entra no WhatsApp, no link do WhatsApp aí do grupo do Rodrigo Esfiche. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.